A importância da indústria goiana e o futuro do Estado foram os temas abordados pelo governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado. Esse é o grande desafio, junto com a logística necessária para que o Estado de Goiás seja competitivo e ao mesmo tempo que tenhamos no governo que vai se instalar a partir de 2019, uma reforma tributária capaz de dar essa condição para o Estado de Goiás se tornar cada vez mais expoente nesse setor. Ronaldo Caiado foi homenageado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás pela sua contribuição para o desenvolvimento econômico. Caiado aproveitou o momento para falar dos novos desafios do governo. Nós temos as OESs todas com atraso de mais de seis meses, em torno de 280 milhões de reais. Nós temos uma situação precária também na área das penitenciárias, tive a oportunidade também de conversar com o presidente da república, também com a procuradora-geral da república, enfim, nós temos uma situação hoje da saúde, que não são apenas as OESs, a ausência de uma regionalização comprometendo enormemente as pessoas que hoje são acometidas por qualquer problema à distância da cidade de Goiânia. Então o quadro é um quadro preocupante, nós não temos espaço fiscal para avançar, mas eu acredito que no governo do próximo presidente da república nós teremos a oportunidade de criar alternativas e responder com moção no desenvolvimento de Goiás e o crescimento e a melhoria do povo goiano. Além do governador eleito, quatro empresas que promovem o desenvolvimento industrial goiano também foram homenageadas pelo Indústria Destaque 2018. Essas empresas são grandes geradoras de emprego, grandes impulsionadoras da economia de nosso estado, então dentro dos nossos critérios vamos condecorar cinco empresas com a medalha do Destaque de 2018. Nós estamos iniciando um trabalho onde nós pretendemos fazer com que a indústria possa crescer, ter mão de obra cada vez mais qualificada através do SESI e do SENAI, principalmente no estudo profissionalizante, onde nós queremos formar a mão de obra e fazer o aproveitamento 100% dos alunos que passam pelo SESI e pelo SENAI possam estar trabalhando nas indústrias.